Olá, boa noite. Eu sou Roberto Camargo e começa aqui mais uma edição do Governo Agora. Tomou posse hoje o novo ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Antônio de Oliveira Francisco. O general Floriano Peixoto, que deixa o cargo, passa a ocupar a presidência dos Correios. Em seu discurso, o novo ministro da Secretaria-Geral ressaltou a importância das duas funções no governo. Presidente, de fato, é uma honra esse convite. Acumular as funções de subchefe para assuntos jurídicos, como administro-chefe da Secretaria-Geral, é um desafio grande e que nós vamos procurar retribuir a altura, a confiança que o senhor está depositando em mim. Já o novo presidente dos Correios, Floriano Peixoto, falou sobre alguns dos seus objetivos à frente do órgão. Vamos ver. Nesses tempos em que a tecnologia avança exponencialmente, os Correios têm o desafio de acompanhar a tendência mundial, adotando um novo modelo de negócios mais rentável, de ampliar sua rede de clientes e canais através de parcerias, obtendo menor custo e, principalmente, buscando a satisfação do usuário. A Fórmula 1, que tradicionalmente ocorre em São Paulo, pode ir para o Rio de Janeiro. O contrato com a capital paulista termina em 2020 e os organizadores procuram um novo local para 2021. A ideia é um grande projeto que estimule transformações na cidade, com desenvolvimento de educação e novas tecnologias. A Fórmula 1 quer se tornar um multievento, com shows, alimentação, diversas atrações, além da corrida. O dinheiro virá da iniciativa privada, como anunciou agora à tarde o presidente Jair Bolsonaro. Tudo privado é uma pista multiuso. Se for fazê-la apenas para a Fórmula 1, ela é deficitária. Então, multiuso. Há uma possibilidade muito grande da Fórmula E vir aqui para o Brasil também. E aquela região será utilizada para outras atividades ao longo do ano. No primeiro trimestre deste ano, a Caixa Econômica Federal registrou lucro líquido de 3,92 bilhões de reais. O valor representa um crescimento de 23% em relação ao mesmo período de 2019. A Caixa Econômica Federal tem, sim, uma operação muito sólida. Lembrando que no primeiro TRI, janeiro e metade de fevereiro, a gente estava num processo de reestruturação muito forte, de balanço, discussão de balanço, de pessoas. Então, efetivamente, esse primeiro TRI foi uma surpresa positiva. Nem eu esperava um resultado tão forte. Segundo a Caixa, no primeiro trimestre deste ano, as despesas administrativas do banco apresentaram redução de quase 850 milhões de reais em comparação ao último trimestre de 2018. E está prevista para os próximos meses a devolução de 77 prédios comerciais utilizados pela Caixa no país, que devem proporcionar uma economia estimada em 200 milhões de reais por ano. Além disso, está aberto um novo programa de desligamento voluntário, com público-alvo de 3.500 empregados. O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho